Para abrir o apetite, primeiro trato do dia né, bichinho, tá nem com fome, ó, ó o bagaceiro, vem o peito passando, virou borrega até agora, ó, a cigarra montou, ó, aqui nós temos duas alimentação, capim verde e palma e selagem de bica, você agradece que esses aqui comem tudo, nem medir, esse lote, essas loteiras aqui, ó, tudo, tudo, tudo. E aí 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 o outro é mais vindo comendo comendo tentando começar a comer e não semana assim que ele já tá querendo já sentiu gostinha hoje eu me lembro lá o vídeo lá e aí ó ó o quinto aí para valia essa 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 e mais algumas e agora fecha a boca abre a boca até de tarde gostaram deixe um like inscreva-se no canal para mais um grande abraço